Olá, eu sou Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. Se você tem cartão de crédito e débito, tem preocupação com a segurança dos seus dados usando cartão de crédito e débito, esse vídeo é para você. No vídeo de hoje nós vamos dar dicas para você evitar que o seu cartão de crédito ou débito seja clonado. Os cartões de crédito e débito fazem parte da nossa rotina. Nós usamos diariamente, muitas vezes. Num final de semana, às vezes, você usa 5 ou em 10 ocasiões um cartão de crédito ou cartão de débito. São muitos momentos em que você saca o cartão, digita uma senha e tal, você interage com outras pessoas com os seus dados. Esses momentos são cruciais para risco de você ter o seu cartão clonado. Então, às vezes, é importante, é muito importante nós termos cuidado com os nossos cartões porque esse cuidado se tornou essencial porque existe uma quantidade enorme de relatos dos nossos amigos, dos nossos familiares, de clonagem, de perda de dados e da dor de cabeça que isso dá quando acontece um caso assim de alguém ter seus dados roubados. O bandido, o vagabundo, consegue comprar nos lugares, consegue comprar na internet, consegue fazer dívida no seu nome, consegue sacar dinheiro, faz um escarcel e num tempo muito rápido. Às vezes, leva muito tempo para você se livrar desses problemas, limpar seu nome, liberar sua conta, liberar seu crédito. Não vale a pena a gente se arriscar para depois ter uma dor de cabeça infernal com burocracia, com segurança pública e tal. Aqui vão algumas dicas para você evitar que o seu cartão seja clonado. Dica número 1 O número do seu cartão. Cuidado com aqueles 12 números do seu cartão, como nessa imagem que você está vendo aqui. Esses números, só você tem eles. Alguns são repetidos, identifica o cartão, identifica a empresa e tal. E alguns números são só seus, como os 4 últimos números. Às vezes você liga para a empresa de cartão de crédito e ela pede para você confirmar esses 4 últimos números. Tome cuidado para ninguém ficar sabendo esses números. Se você já tirou foto, se você já mandou por e-mail para alguém, se você já mandou pelo WhatsApp. Apaga, delete, perda de dados é muito comum, hacker, essas situações são muito comuns. Hoje em dia, dos maiores roubos que acontecem por aí, é roubo de celular. Os nossos dados, quase todos estão no celular. E muitos cartões de crédito estão no celular também, porque estão baseados em aplicativos. Então, é importante que você tome cuidado com o número do seu cartão. Não deixe ele por aí de qualquer forma. Segunda dica importante. O código de segurança. Aquele código que está atrás do seu cartão, nunca deixe ninguém saber aquele código. Se alguém pedir para você o código, você mesmo digita. Aquilo ali, só você tem. Aquele número, ele libera as compras, por exemplo, pela internet, que você não digita senha. É só o número do cartão e aquele código de segurança. Em relação a esse código de segurança que está atrás do seu cartão de crédito, eu tenho outras duas dicas. A primeira dica é você cobrir assim, com adesivo. Se você precisar, você retira o adesivo, mas a pessoa que vai manusear o seu cartão lá no comércio, no supermercado, em algum lugar, não vai ver esse número. Não tem como alguém passar esse dado para frente, para criminosos. Se você não quiser colar um adesivo, tem uma outra opção para você, que é raspar, raspar o número do código de segurança que você memorizou ou fez alguma outra coisa, contanto que você não deixe visível, anotado no cartão. Tem gente que chega ao desplante de anotar a senha do cartão de crédito. No cartão de crédito, não faça isso. Tome cuidado com os seus dados. Às vezes, cartão de crédito é o maior vetor dos seus gastos no mês. Você paga tudo com cartão de crédito, para ganhar ponto, milha, sei lá o que você for. faz, mas não anote a senha no cartão de crédito de jeito nenhum. Dica número 3, a data de validade do cartão. Ó, a data de validade do cartão, ó, com a adesivinha em cima. Não deixe as pessoas saberem a data de validade do seu cartão de jeito nenhum. Tem momentos em que você combina o número do cartão com a data de validade, com esse dígito atrás, e você consegue aí dar golpes e tal. As pessoas conseguem dar golpes uns nos outros por aí. Dica número 4, evite que atendentes e caixas de qualquer estabelecimento vejam a sua senha. Aquela senha de quatro dígitos que você digita na máquina. Não deixe ninguém ver você digitando. Você pediu comida no iFood, o cara veio trazer na sua casa. Você vai digitar o cartão de crédito? Não deixe o cara ver você digitando. Por muitos motivos. Às vezes você compra sempre num lugar, a pessoa começa a perceber seus hábitos, começa a associar você com aquela informação. Então não deixa ver. Coloca a mãozinha em cima, assim, na hora que você for digitar, ou vira. Tem atendentes, motoboys, o pessoal que nos atende, que às vezes eles viram o rosto educadamente. É o correto, é dica de segurança. Mas você tem que ter o seu cuidado de segurança, que é não deixar ninguém ver. O frentista do posto, ninguém. Quando a gente fala isso, pessoal, a gente não está desconfiando de nenhuma profissão, de ninguém. Só que a honestidade de cada um também não está escrita na testa, não está escrita na cara. E as pessoas caem em golpes e perdem os dados por aí das formas mais inesperadas possíveis. Nós estamos tentando aqui evitar algumas delas. A dica número cinco é sempre que possível, sempre é possível ter câmeras nos lugares onde você está pagando as coisas. Pode ter câmera em cima do caixa, por exemplo. Às vezes tem até por segurança do estabelecimento. Então não deixa o seu cartão de bobeira, nem digita sem cobrir ou virar de alguma forma. Dica número seis, use algum dinheiro. Se for o caso, saque algum dinheiro, use algum dinheiro para pagar suas contas. Pequenas despesas, abastecer o carro, pagar o almoço. Tenha algum dinheiro na carteira que você saca uma vez para fazer algumas transações para você não precisar ficar passando cartão toda hora. Porque às vezes você se distrai e deixa o cartão em cima de um balcão. Antigamente, quem conhece cartão de crédito muito antigamente, o cartão passava num negócio assim, e tinha um carbono embaixo. E aí as pessoas assinavam. O medo das pessoas era, aquele carbono com a assinatura, ele podia ser passado para um outro documento e aí fazer compras no nome das pessoas. A tecnologia evoluiu muito. E hoje os cartões de crédito estão no celular. Então, vale a pena aí prestar atenção. A nossa dica número sete. Quando você estiver num caixa eletrônico, fazendo algum saque, algum pagamento, com cartão de crédito, cartão de débito, observa se não tem ninguém por perto. Observa se não tem alguém muito curioso ou muito próximo de você. Se você olhar para a pessoa, às vezes ela sai. Se a pessoa ficar muito insistente em ficar perto, sai de perto, não faça sua transação. É perigoso. As pessoas podem roubar seus dados, ou as pessoas podem te roubar. Então, caixa eletrônico, é bom ter sempre atenção. Nos filmes a gente vê as pessoas sacando dinheiro no meio da rua. Isso aqui não é o Brasil. No Brasil o negócio é um pouco mais pesado. Então, quando você estiver no caixa eletrônico, presta atenção no que está em volta. Outra dica sobre caixa eletrônico. Quando você chegou no caixa eletrônico, verifica se não tem nada solto. Especialmente aquele lugar onde você coloca o cartão de crédito. Se aquilo ele estiver solto, cuidado, que pode ser aquelas coisas que prendem o cartão de crédito e aí roubam seus dados. Uma vez eu fui com uma colega no caixa eletrônico. Na hora que ela ia sacar o dinheiro, o negócio onde ela botou o cartão de crédito, soltou. Era um mecanismo de roubar dados de bandido. A polícia chegou e tal. Graças a Deus se resolveu tudo. A dica número 9. Nunca ative aquele compre com clique dos sites de compra. Submarino, Magazine Luiza, Lojas Americanas, Walmart. Quem criou esse mecanismo foi o pessoal da Amazon. Não ative esse compre com clique. Porque ele é um mecanismo para você comprar por impulso e ele se roubar em seus dados, essa pessoa vai comprar muito fácil, porque não tem que botar dado nenhum. Dica número 10. Cartões como Nubank, Pag, Digi, Winter, que são baseados em aplicativos. Quando você estiver saindo de casa, roda o limite do aplicativo assim. Ajuste o limite do aplicativo para o menor possível. Caso aconteça alguma coisa, você tem como aí se proteger. Eu creio que essas dicas são muito úteis para você. Nós usamos muito cartão de crédito. E se essa dica foi útil para você, dá uma curtida aqui embaixo nesse vídeo. Espalhe essa informação por aí. Compartilhe com seus amigos. Se você gostou dos demais vídeos que tem aqui no nosso canal, inscreva-se no canal. Nós temos uma playlist completinha aqui, só sobre cartão de crédito, dicas e várias informações úteis sobre cartão de crédito. A gente está aqui para te ajudar com informação de qualidade e gratuita. Vamos ajudar a espalhar a educação financeira pelo Brasil. Aquele abraço. E aí E aí Obrigado.